Tudo isso é para que avancemos cada vez mais em direção a um Brasil que eu trabalharei todos os dias até o final do meu mandato, em 31 de dezembro de 2018. É por esse compromisso que estamos lutando sem descanso para superar o golpe na forma de impeachment sem crime que estão imputando ao país. Além disso, eu gostaria de dizer para os senhores que eu tenho certeza que brasileiros e brasileiras estarão ao meu lado no dia 15 e nós vamos vencer essa batalha, essa batalha contra o golpe, contra o impeachment sem base legal. E a partir da próxima semana, com essa página virada, nós vamos iniciar a repactuação das condições para superar a crise e retomar o crescimento, dando continuidade ao que nós estamos fazendo, mas também chamando o país para um grande pacto, para um diálogo nacional de todos os segmentos, não só do segmento político, mas também de empresários, trabalhadores, enfim, de todos aqueles que querem um Brasil melhor.